Esse aqui é um dos melhores lugares pra você comprar tênis em São Paulo. E como se não bastasse em termos de preço, a Stone está sempre trazendo novidades pra você. Quer ver só? Vou mostrar algumas novidades em tênis infantis pra você. Olha só esse tênis importado, com brake light, olha, vou apertar aqui pra você ver, ó. Com brake light importado, olha só, vários modelos pra você. É o Xen Min, é o tênis Xen Min importado em R$ 12,99, R$ 12,99. Se você quiser que eles segurem um chequinho também, eles seguram um cheque, às vezes vem conversar com eles aqui na Stone, ó. Dá uma olhada, esse aqui é o Red Gel, né, que você já conhece, também tem... Qual a numeração desse aqui, gente? É do 23 ao 32. Do 23 ao 32, infantil também, R$ 6,99 esse tênis. Novidade pra você também, ó, Color Shoe, a sandalinha da Xuxa, ela vem assim. Olha, mostra aqui, Luiz, vem assim. Você saindo com ela no sol, ela fica assim, quer dizer, você tem duas sandálias em uma só, por R$ 6,99 a sandalinha da Xuxa, R$ 6,99, é o Color Shoe. Tênis também, é o R5000, né, esse aqui é o R5000, esse aqui tem numeração mais alta também, né? Do 33 ao 43. Do 33 ao 43, R$ 9,99 esse tênis. E tem esse tênis importado aqui, ó, o Spalding, gente, esse aqui é o tênis que eles usam na NBA, hein? Spalding, e tem o Dunlop também saindo a R$ 29,99, importado esse tênis a R$ 29,99. Tem várias outras marcas também, as principais, né, Nike, Topper, Rainha, Adidas, M2000, Pony, em três vezes sem juros pra você. Aceita cartão de crédito, segura o cheque, onde que você vai aproveitar estones? Só até esse final de semana, domingo das 9h30 da manhã até as 6h da tarde, Avenida Paz de Barros, número 72, na Moca, e Domingos de Moraes, número 348, na Vila Mariana. Essas lojas abrem no domingo, e tem duas lojas também que não abrem no domingo, na rua São Bento, 307, no centro, e na rua Butantã, 127, em Pinheiros, telefone 572-5233, estones calçados.